Esse rio é o Cabo Sul de Baixo, ele começa em Campo Grande, porém nós recebemos água de Santíssimo e de São Jorge, ou seja, essa chuva, esse volume de água vem toda de lá pra cá, e se a gente pegar uma maré voltando, uma maré daqui da pedra, o que acontece? Essa aqui sobe muito rápido e não tem um efeito. A dragagem do rio, esse rio, a última dragagem, se eu não estou enganado, foi em 2012, bem antes de 2012. Foi a última dragagem, eles não dragaram o Cabo Sul de Baixo, não dragaram o Piraquê, nesse tempo que nós estamos pedindo só, 10 anos eu posso afirmar que não tem uma dragagem correta desse rio e o desastoreamento da bacia de Sepitiba, ou seja, a gente fica à mercê, sai prefeito, entra prefeito, e nós passamos as mesmas necessidades e nada é feito. Não é feito, porque eles não querem, porque eles já conhecem a realidade nossa aqui, que nós estamos sempre passando pra eles, com essas matérias aqui, é as enchentes, infelizmente, é as enchentes que a gente pega, que pegamos, perdemos tudo. Tá aí um exemplo. Esse é o exemplo que hoje nós temos aqui dentro do Jardim Maravilha, em Guaratiba. Nós não temos um representante pra cuidar do povo, e sim pra enganar o povo, porque senão eles não tinham feito a dragagem do rio, canalização desses rios aqui. Ficam fazendo maquiagem no rio do Sena, no rio Barão de Cocais. Nós precisamos da dragagem do rio aqui, ó. Cabo Sul. Cabo Sul. Cabo Sul de baixo, e Piraque, e o desassoreamento da bacia de Sepitiba, e o nosso saneamento básico dentro do Jardim Maravilha. Cabo Sul. O senhor pode falar. Se o poder público pegasse todo esse dinheiro que os deputados, todo mundo roubou do estado, resgatasse esse dinheiro e fizesse obra pra população, desse mais atenção à população, Seria mais resultado Agora roubaram o Estado Fizeram o que fizeram E a população está aí Na situação que está Perdendo suas folhas, enchente Tudo isso aí Jogado aí pelo O descado do poder público E não tem 15 dias Que eu tirei minha mãe daqui de cadeira de vaga Prejuízo A Cátia, minha vizinha, ele deu tudo com quatro filhos aqui na frente Não tem nada, não tem nada Se eu puder barulho na frente Eu não vou para trazer aqui Eu acho que a gente tem que mostrar Eu acho que o nosso papel É uma só recobrar dele A recorrer parece que a gente A gente fala o que a gente vai lhe falar Então, pessoal Veja nisso Porque foi a primeira vez Na outra Eles querem sonar o pessoal para falar A gente falava não O que eles falavam E escolhiam o que Ficava quem ia falar A gente tem que mostrar se é realizado Aqui é o meu caso, ó A minha vida é aqui embaixo Aqui é o meu caso, ó 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 Obrigado.